A Renault passa por uma transformação no Brasil e deixa de produzir os modelos de sua subsidiária Dacia, na Romênia, pelos da Matriz, na França. E o primeiro deles, realmente um outro patamar de automóveis, é o SUV Cadian. E entre as suas modernidades tecnológicas tem o câmbio automático do tipo dupla embreagem, um sistema já utilizado há muitos anos por várias marcas do grupo Volkswagen, pela coreana Hyundai e várias outras. Entre elas, a Ford, que o chamou de Powershift e teve graves problemas por um erro de sua engenharia. Tanto que preferiu abandoná-lo, apesar dele ser um sucesso em todo o mundo por sua eficiência e rapidez na passagem das marchas. No Brasil, o Powershift deu as caras no Focus e no Fiesta, mas logo ganhou o apelido de Powershift.